E aí, loucos por carros, tô começando aqui o dia, dá um salve aí, vocês assistem. Vamos pro Tuning Show. Olha o adesivo, hein, você me deu adesivo. Você comprou, mano? Ah, bonitão. Cadê o adesivo? Vou pegar pra vocês. Então, aqui, olha o Jacob. Olha os manos das mãos. Isso. Peguei o cu no radar agora, hein? O radar deve ter pegado gostosos, cara. Vamos lá pegar o adesivo e é nóis, a gente se vê lá no Tuning Show. E aí, olha o adesivo. 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 Aqui dentro já do Tuning Show Olha esse GTI top de linha Show, tá lindão É esse tipo de roda que eu queria colocar no Azira Pretona Show, show, show E aqui, ó Olha o nitro ali, ó Mano, esse carro colou em mim, velho Não dá pra brincar, mano, não dá Sem chance Eu tava andando de boa Esses dias colou na traseira Eu falei, ah, mano, nem vou brincar porque eu vou tomar um burro Nossa senhora Show de bola, hein Lindo, lindo, lindo É, é, loucos por causa Esse foi o nosso dia aí Do Luso Teve hoje, então, o Tuning Show É, estou indo embora Já pra casa É, deixei minha namorada na casa dela E... Fizemos um churrascão lá na oficina Vai ter com a Azira de terça e final de semana Vai ter bastante com a Azira também, tá E é isso aí Vamos pra casa agora descansar, né A gente merece dormir um pouco E amanhã cedo começa, né A faculdade Volta das férias Aí depois É, oficina, né Eu vou ter faculdade de manhã E de tarde vou pra oficina, né E é isso aí Vamos que vamos Tocar pra frente aí Não vou deixar de Fazer a faculdade E tudo mais Vou continuar tocando a facul E vamos que vamos, né Pessoal Nem que eu Nem que eu mude meu curso Mais pra frente Pra algo que esteja mais relacionado A minha área, né Tipo Sei lá Parte de administração de empresa É, relações Ou seja lá o que for Mas é isso aí Vamos que vamos E bola pra frente Final de semana foi bem cansativo Acabei sábado indo pra São Paulo, né Eu nem Acabei nem gravando, né Tipo E é isso aí Concentrado aqui Tô até com sono, velho Nossa senhora Me merece Olha o marronzete Só Só chutando E já montando os outros E só digo uma coisa, hein galera Pau no UFTSI Torque 1 Mapa 6 Controle de estação desligado E etc, etc, etc Aqui não tem Vamos que vamos E o que vocês estão achando aí dos vídeos, galera Da oficina Pra quem perguntou Ah, a oficina tá Tá muito desorganizada Assim, já organizamos e tudo mais Então, é Foi bem temporário aquela desorganização Mas é isso aí Bom Pessoal, acho que vou ficando por aqui Não deixem de acompanhar aí a oficina Terça chega o bloco da Bloco não O cabeçote da BM A gente vai montar E é isso aí Vamos que vamos Mostrando serviços toda de semana, beleza? Então, valeu galerinha Abraço Falou